19º dia, quinta-feira, a capacidade de possuir, utilizar a fé e de conseguir a libertação da força espiritual que ela proporciona é uma habilidade que, como qualquer outra, deve ser estudada e praticada a fim de se chegar à perfeição. Tudo, né, gente? Por isso que eu falei que não é uma oração, não é uma corrente, nada, é uma prática. Você tem que praticar, você tem que ler todos os dias a oração e reler as frases para que entre mesmo na sua cabeça e você compreenda o real sentido de cada frase dessa. E isso que você faz de ler todo dia todas as frases anteriores e a oração diária, você consegue, você já está praticando. Aí, praticando, você chega à perfeição, né? Eu não digo que eu cheguei à perfeição, mas eu digo que eu cheguei muito perto, porque o que eu sinto hoje referente a Deus, referente a fé, referente a confiar, entregar e até em termos de fazer oração, eu estou muito diferente agora. É um sentimento muito diferente, é que é difícil explicar, cada um vai sentir o seu, da sua maneira, né? Mas é muito diferente. Nessa parte, eu evoluí muito, eu percebi. Então, você tem que praticar. Por isso também que eu não quero me desfazer da sua oração, porque a sua oração transformou a minha vida mesmo. E eu já falei muitas vezes e vou continuar falando, né? Mas, para não ficar chato, é só isso. Até amanhã. Tchau. Tchau.